Com o lema Juntos para a Implementação, a COP27 reuniu líderes mundiais para analisar medidas de contenção às mudanças climáticas. Os países participantes debatem sobre adaptação climática, mitigação das emissões dos gases do efeito estufa, impacto climático na questão financeira e colaboração para conter o aquecimento global. Durante o evento, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, destacou a importância do combate ao desmatamento ilegal. A partir do momento que nós combatermos de forma eficiente o desmatamento ilegal na Amazônia, nós vamos ter ratificado o acordo União Europeia-Mecosul, nós vamos ter as compensações financeiras devidas, que já foram acordadas na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para os países de desenvolvimento. Nós teremos investimentos no fundo da Amazônia, pela Noruega e pela Alemanha, que fazendo o passado deixaram de fazer. E, evidentemente, organizações, empresas, corporações internacionais que vão querer investir no Brasil a partir do momento que o país consiga conciliar equilíbrio fiscal com consciência ambiental. E aí nós vamos ter um grande desenvolvimento no país. No Twitter, o senador Jean-Paul Prats destacou que o encontro com os colegas parlamentares e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi uma boa ocasião para conversar sobre como o governo brasileiro vai tratar o meio ambiente. O senador disse ter destacado a importância de se focar na transição energética. O senador Randolfo Rodrigues disse que o Brasil perdeu investimentos importantes nos últimos anos, mas ressaltou que o país vai se reerguer e mostrar seu compromisso com o futuro, com a Amazônia e com o povo. Já o senador Fabiano Contarato disse ter aproveitado a oportunidade para denunciar a ocupação de terras públicas na Amazônia por meio de propriedades registradas ilegalmente no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. A senadora Elisiane Gama afirmou que a postura de Lula, ao sinalizar que vai pedir que a Amazônia seja sede da próxima COP, recoloca o Brasil como um dos países mais importantes na luta contra o desmatamento.